Boa noite, estamos aqui entrevistando o Alitão Lourenço da C. Boa noite a todos meus telespectadores. Seu Alitão, o que você está achando da nova morada? Estou achando espetacular, perto da praia, esse ar puro da mata, vejo os sagunizinhos de manhã... Fazendo o que? Aí... Olha minha filha, nossa entrevistadora está muito devagar, bora! Como é que a porta da entrevistadora devagada? Não vai começar o começo não, vai ficar que nem aquele feiticeiro... Não, 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 não. O Mar do Rio é que ele riu, refaz, 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 refaz a mágica. Todo mundo serve, só que pode rir na dor. Como você está achando a praia, se está do mesmo jeito que você deixou, como você é antigamente? Não, 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 não. O mar derrubou tudo, minha filha. Fizeram calçadão. Agora só está pela metade do negócio. É metade de água e metade de pedra caída pelo chão. O negócio está feio, bicho. Daqui a pouco ele anda pelo calçadão e vai pescando ao mesmo tempo os peixes pelo chão. O que é que você gostaria que mudassem? Eu gostaria que fizessem um piaduto ligando o Jenga Recife, porque eu gasto um tempo enorme em aulinha da presa no trânsito para chegar lá, no trabalho. Quando você voltar a trabalhar, o que é que você... É isso aí, Patrick, por isso não? Bom dia. Bom dia. É... Alô? A volta do trabalho, como vai ser para você? Morrendo de preguiça, minha filha. 23 dias em casa foi bom demais. Vê se o negócio está feio. Eu estou até com medo de voltar para trabalhar. Muito bem. Diga uma palavra... diga um... uma poesia bonita. Ah, minha filha... vou dizer para minha esposa, vou oferecer para minha esposa. Olha... Se eu conseguisse somar todas as estrelas do céu com todas as gotinhas de água do mar, mesmo assim eu não queria, eu não conseguiria somar o amor que eu sinto por você. Oh, é muito bem, senhor Waliton.